Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma A Barra do Leste Isso é batalha de MC e não pode ter vacilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Isso é batalha de MC e não pode ter vacilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Olha a cara desse moleque, puta que pariu, você é pet drag, mano, como você é moleque Você não tem cara de quem faz CEP, por isso que rimando percebe que eu tenho CEP Mas por isso que você não encaixa no beat, tem o CEP, você não encontra o IP sem ter um SIP Ah, ah, você tá ligado, não é agudo, e com esse cabelinho você tem cara de quem trampa na campinudo E aí, aquela lá que é de miojo, aquele que esquenta três minutos e não dá nojo Aquele lá, tá ligado, eu causo seu fim, é aquele campinudo que parece o Renanzinho Você tá é me tirando, que fazendo rima, mata e já tá é nos meus planos Filhão, pego o Camp Nudo, se você é vacilão, e no bairro eu falo, tô de copão na mão Aê, você falou de CEP, tô? Daqui a pouco ele coloca o piercing no CEP, tô Aê, sem maldade, rimando percebe, é prático, mostrando que rimando percebe que eu sou sádico E sinceramente ser estático, não é Camp Nudo, eu sou Nudo, como o Sonic eu sou rápido Cê tá ligado como eu faço, vou ter que mostrar que eu sigo nesse compasso Vou rima pra você que você já se repele, eu não pareço Camp Nudo, eu sou mais quebrado Eu sou o cantinho do Vale de 700ml Cala a boca que você só tá de touca, você sabe que agora suas ideias não é louca Se isso é Camp Nudo, eu já vou causar seu fim, faço rima qualidade, Camp Nudo eu sou Nisim É isso família, é isso família, vamos lá, pra onde a gente recomeçou Barulho pra quem gostou das imas do, Peu e Renanzin Barulho pra quem gostou das imas do, cheio de FLP Peu e Renanzin, cheio de FLP Então é isso, levanta a mão pra quem gostou das imas do, Peu e Renanzin Não tá contando daquele formato Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete Levanta a mão pra quem gostou, de cheio de FLP Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Deus cara, deus cara, deus cara, deus cara, deus cara, deus cara, deus cara Cheio de FLP, um a zero, certo? E aí, quem terminou? Começa! Isso é batalha da leste, cabra da peste no banque, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é batalha da leste, cabra da peste no banque, o que vocês querem ver? Sangue! Não adianta, maluco, que você não veste a manta do rap Você sabe que agora você é um pivete Não entendi, seguindo na rinha Tá querendo ser T-O-X, que na votação pediu uma mãozinha Que porra de T-Rex, depois de tomar esse funcadão, você toma um Dorflex E depois vai falar que é trap style, vai tomar um pouco de linha E vai falar que é batalha, que você tá flex Então tá ligado, você não me baixa É Dorflex, eu sou fulmo, cante, rap e box, encaixa com a caixa Mas você tem que entender que você não manda nada Fazendo freestyle louco, você não encaixa na levada Dorflex, você lembra de cante, só que você não é tacante De Dorflex, eu lembro do feat junto com o sante Até porque, mano, cê é ignorante Olha a sua cara, cê parece uma jamanta sem sembante Para, para, cara, você sabe que isso é desfalque de cante Ele lembra rima, só assim, mas lembra o trau que não adianta Quero ver você pegar Tá ligado, moroco? Olha pro seu lado, meu cru, tá batalhando com o Sidonka E aí? Joga ele pra trazer aqui Que ele vai chegar e não vai mandar Aê, tá ligado, pode crer Sou Sidonka com a judô no baile Vendo tudo e ninguém me vê Mas sinceramente, tá ligado, cê não é que para Cê fica muito feio com ela na sua cara Aê, malandro, cê tá ligado que você é uma farsa Como ninguém te vê de longe, parece um atraso de campo de barça Relinquente, cê parece um pote de trás pra frente Com esse cabelo... Obrigado, cachorro Sem vontade, sem vontade E aí, pra onde é isso que começou? Barulho pra quem voltou de FNP, cheio Nodelado, linda, f prison Cê não Tá ligado, cê não E vai Pegou, o que faltava, caramba E vai Não, só solta esse geral, levanta a mão. O que você nos vai equiparar, você sabe de que você é inteligente e você não vai equiparar. que nem ta falta um dente, ele não pode saber que nem nem ta falta um dente fazendo um dente, você só bate a naga e faze no cumbar você sabe quem mata a tua pessoa é o carro assim você sabe quem mata a tua pessoa é o carro assim pode zoar mi Alala nem se cê se fodeu pode zoar mi Alala mas não contava se fode rapaz vou te encontrar e ai vai se fodeu rapaz vou ter que te mostrar quer que peça gás sabe porque a cara mesmo não joga bicho você já é a força com o preto só falta jogar no lixo e ai vai se fodeu camarada cê ta ligado se de capoeira não vai manjar eu nunca sei nem vai encontrar com você vai derrubar minha vida senão você nunca foi comum é que vai além aonde duas vencem essa dai não recomendo pra ninguém e ai cê ta ligado agora eu não omito e ai rapaz ta ligado agora eu não omito aonde você leva 4 só por 25 olha que cê que recomendou cê que recomendou não adianta cê que recomendou cê que recomendou é isso mesmo eu recomendei porque você é feio olhando aqui eu recomendei porque você é feio e ai que cê ta tirando aqui meu rapaz e ai que cê ta tirando aqui meu rapaz e daqui a pouco tu vai falar que cê ta um físico racionais cê não conhece Goianás não é possível não é possível não é possível não é possível cê não conhece Goianás agora já se mora eu sei eu conheço Goianás agora já se mora e ele é boizão ele fala até que vem e ele é boizão ele fala até que vem de lá Barulho de voltaia Funilha barulho de voltaia Funilha barulho pra quem acha que o FNP merece passar ee